Oi pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo e essa receita que eu trago pra vocês é especialíssima. Eu comi esse bolo de leitininho no almoço de ano novo em família e aí eu fui correndo pedir a receita. Mirelle, obrigada por ter me dado essa receita que ela realmente é especial e ficou igualzinho ao seu. Gente, eu acho que vocês vão amar essa receita, mas antes, olha, não deixem de seguir aqui o nosso canal no Sol de Flor. Agora a gente tá com intensivão, muitos vídeos e não deixem de compartilhar, curtir, porque isso ajuda bastante o nosso canal a ser divulgado, beleza? Então vamos à receita. Vamos começar pela massa de pão de lô. Essa massa é maravilhosa, mas a minha mãe não tem erro. É o seguinte, aqui na batedeira a gente vai colocar 4 ovos e o açúcar. 4 ovos eu sempre uso em temperatura ambiente. Deixa batendo por 15 minutos no mínimo. O ovo tem que dobrar de volume. Agora é o seguinte, em outro recipiente, olha que lindo esse utensílio que eu tô usando, é lá da nossa lojinha, hein? Eu vou misturar as colheres de farinha com uma colher de fermento em pó. Pego os ingredientes secos, coloco aqui no ovo, mas vou colocando aos poucos, delicadamente. Bom, agora eu vou colocar a massa na forma. Olha, aqui tem papel manteiga, que eu achei melhor, que eu tinha, mais fácil, mais prático do que untar e enfarar. Mas aí você escolhe a sua alternativa. Forno, 200 graus pré-aquecido. O meu ficou 25 minutinhos. Aí você faz o teste do palitinho. Se o palitinho sair seco, o bolo já está bom. É só desenformar ele morno, hein, pessoal? Não pode deixar ele esfriar, que senão vai ser difícil de tirar da forma. Vamos fazer o brigadeiro. É um brigadeiro básico, branco, sem segredo. Coloco aqui na panelinha e deixo no fogo baixo até chegar em ponto de brigadeiro. Uma caixa de creme de leite, mexo bem e leva para a geladeira. O tempo de geladeira é o tempo que eu vou fazer os outros processos, tá? Não precisa ser muito tempo. É só para ele encorpar um pouquinho, esse brigadeiro. Agora é o seguinte, vamos fazer a cobertura maravilhosa, que não vai emulsificante, não vai gelatina, não vai chantilly, super prática. É uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de manteiga. De preferência, não use a margarina. Doze colheres de sopa de leite ninho ou qualquer marca de leite em pó. Bate bem e olha só, olha que textura maravilhosa. Já está pronto. Corta o bolo em fatias finas. Estou com uma forma aqui, coloquei também papel manteiga embaixo. Eu estou usando a desmontável, mas se você não tiver, não tem problema. Deixa na forma, no tabuleiro mesmo. Rego com bastante leite de coco. Capricha, para ficar bem molhadinho. Metade da receita do brigadeiro. E faço tudo de novo. E por fim, a cobertura maravilhosa. Cubro com plástico filme e levo para o freezer. De preferência, para o dia seguinte a gente vai comer, beleza? Eu aqui, eu estou cobrindo com um pouquinho de leite em pó. E gente, olha essa delícia! A dica aqui é tirar 20 minutinhos antes de servir a galera. Ele vai ficar geladíssimo, super cremoso. Hum, já quero comer de novo. Então pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa receita maravilhosa. Mirelle, obrigada de novo. Gente, sigam, curtam, compartilhem a gente. E logo tem mais receita por aí. Beijinhos!